Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprometimento de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 6 de janeiro de 2014, né? A gente sempre erra quando troca o ano. Até falei para vocês que eu iria retornar com as análises só dia 20, mas eu não consigo. A vontade é muito grande de publicar um estudo. Então está aí. O que der para a gente ir fazendo, a gente vai fazendo. Hoje deu para publicar, então vamos publicando. Iniciando o estudo pelo gráfico diário de Bovespa. E Bovespa fechou aqui aos 50.974 pontos, né? A gente vê que formou um candle de dúvida, né? A gente vê as médias paralelas, bem como as bandas de Boilinger, o que sugere uma lateralização, né? A gente vê aqui, traçando uma zona de suporte e resistência. Vamos traçar uma linha horizontal. A gente tem aqui uma região. Vamos trocar de cor, né? Trocar aqui um amarelo. Aqui. A gente tem a nossa resistência. E agora vamos traçar o nosso suporte. Aqui embaixo, essa região bastante. Aí testada, né? Vamos colocar aqui numa cor azul. Ok. Então a gente vê aqui o movimento mais lateralizado de Bovespa. Um suporte aqui na linha azul e resistência na linha amarela, né? A gente vê justo aqui, ó. Onde que era a resistência era o antigo suporte. A gente vê que teve vários testes aqui nessa região. Também lá no passado. A gente vê o IFR sem inclinação e o estocástico apontando para baixo. Ambos operando na zona de trabalho. Vale. Olha só. Vale. A gente vê as médias com guias baixistas. A gente vê o estocástico operando sobrevendido e com inclinação negativa. O IFR divergindo, né? Ele apontando para cima. E no padrão de candles, a gente vê aqui um harami, né? O que é o harami? É mãe e filha em japonês, né? No padrão de dois candles. No padrão de um candle, a gente vê um martelo, né? Plantado aí no limite da banda de Boilinger, né? A gente vê a sombra chegou até lá fora da banda de Boilinger e fechou novamente dentro. Está com uma configuração aqui até um repiquezinho, né? Mas a gente vê ainda viés de baixa, né? As médias, né? Mas pelo candle aqui sugere um repique de vale, né? Petro também está bem parecida, né? A gente vê aqui as bandas de Boilinger, um candle de reversão, um martelo com uma pequena sombra inferior. O IFR também apontando para cima e o estocástico está apontando para baixo. As médias aí com guias baixistas. Uma configuração bastante parecida à Vale, né? Sugere um repique pela configuração aí de candles, né? O harami e o martelo, que é um candle de reversão autista. Mas para reverter, ele deveria estar rompendo essa região de topos aqui, né? Você vê que veio bastante congestionada, veio, caiu e agora está esboçando um repique. E está o Unibanco. A gente vê também aí um movimento mais lateralizado, né? As médias aí meio emboladas e paralelas. A gente vai estocar com o IFR também aí sem inclinação. E as bandas de Boilinger aí se afunilando, né? Sugere uma lateralização, né? Ela está aí andando de lado, né? Como a gente diz. E o mini índice, a gente vê aqui, já está fechando. A gente está com um gráfico aí de 30 minutos, né? A gente vê aí que as médias estão desarrumadas, né? A gente vê a exponencial de 9, a média móvel 20 no meio e a exponencial de 18 abaixo da média móvel de 20, né? A gente vê aí também paralelas, né? Assim, embolando o meio de campo, né? Mas sugere aí, pela formação que teve, né? Aqui sugere uma pinça de topo e uma correção, né? E sugere uma correção negativa, né? Também pelo posicionamento dos indicadores técnicos do IFR e do estocástico. Então é isso aí, pessoal. Queria desejar aí para vocês um 2014 repleto de paz, saúde e realizações e bons trades, né? Abraços, obrigado aí por nos prestigiar aí, tanto na Buster como na investing.com. Até amanhã, se Deus quiser.